Aí, antes de começar esse vídeo, eu vou logo dar um recadinho básico pra vocês. Vocês perceberam que hoje eu tô chique? Tô de champion? Essa camisa que eu recebi da JA Story, lá é só produto de qualidade, é só lacoste, tome, os bagulho de grifo, os bagulho de time. Nossa, os kitsão de time, bonezinho da lacoste, bonezinho. Pô, vários bonezinhos, vários... Tudo que é kit lá tem, tudo que é kit. E só da melhor qualidade, vai achando que o bagulho é brincadeira. Então, se você gosta de uns kits brabo, é só clicar no link aqui da descrição, você já vai direto pro Instagram dos caras. Comenta, segue eles lá que eu vou estar dando um salve pra todo mundo lá, tá ligado? É isso, é aquele jeito. Lá é só de qualidade, tio, ó. Então é isso, galerinha. Segue a JA Story lá no Instagram, dá aquele salve daquele jeito. E é isso. Um beijo. E essas vagabundo que eu não tenho o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Porque eu tô da melhor forma, né? Tô sensacional. Esses dias eu tava dando aquela navegada aqui no Instagram. E eu costumo seguir meus inscritos de volta, né? Até porque eu sou humildade pura. Inclusive, me segue lá, né? Arroba Pequeno Gênio. Vai que eu te sigo de volta. Vai que você é um premiado. Não sei. Eu arriscaria. E como eu tenho esse hábito de às vezes seguir meus inscritos de volta, eu troco umas ideias com eles e nós acabamos criando um laço de amizade. Eu viro um parceiro dos malucos, tá ligado? Aí esses dias um parceiro meu, que eu sigo lá, lá do Rio de Janeiro, postou um story despretencioso no Instagram. Nesse story ele tava no Baile da Penha. Quem conhece? Baile da Penha, sempre lotado. Todo sábado eu tenho que partir. Hoje no Baile da Penha, o que vai rolar o quê? Só usadia pra essas meninas dançar. Aí vendo esse story desse parceiro meu, eu reparei que tem umas coisas muito diferentes. Entre os bailes do Rio de Janeiro e os bailes de São Paulo. Umas coisinhas bem peculiares, tá ligado? Não só o baile, mas como os funkeiros também. São um pouquinho diferentes. Apesar de terem o mesmo propósito, que é curtir o baile e toda aquela coisa. São um pouco diferentes. Então já se inscreve no canal se não for inscrito. Dá um like no vídeo, caso você não tenha deixado até agora. Até agora se não deixou um like no vídeo, pelo amor, né? É só dar o like. A primeira coisa que eu reparei que é diferente entre os funkeiros do Rio e os funkeiros de São Paulo, é a aparência. Por exemplo, o cabelo. Aqui nas quebradas de São Paulo, todo mundo usa o corte blindado. Que ficou muito famoso aí em 2019, aí. Pelo mundo. Que como vocês estão vendo aqui na foto, é aquele corte bem chamativo. Da melhor forma, como? Aquele topetão, colorido, durão. Que o bagulho não desfaz por nada. Por isso que o nome é blindado. Inclusive, se você parar pra pensar, é um custo benefício, né? Porque assim, você gasta lá 25 real no corte. Aí o bagulho é blindado. Então, dura mais de ano. Então, você tá ligado que os malucos que achavam, eles são inteligentes. Eles têm aquele raciocínio. Pô, vou gastar 10 real num corte qualquer, sendo que depois de uma semana vou ter que fazer de novo. Não. Vou lançar o blindado, que dura pela eternidade. Aí tem várias variações de corte blindado aqui pela quebrada. Cada um de uma forma. Você vê um maluco com corte blindado laranja, vê outro com corte blindado verde, outro com corte blindado preto. Várias cores, vários tamanhos, várias diferenciações. Um pra cima, um pra trás, um pro lado, um pro outro, todas aquelas coisas. E também tem o corte surfista, que também tá muito famoso aqui pelas quebradas de São Paulo. Que é basicamente o cabelo arrepiadão, arrepiadão e blindado. Agora imagina. Meu Deus. O bagulho fica afiado pra cima. Se o maluco for jogar bola com esse cabelo e for cabecear, estoura a bola na hora. Caso você não conheça, ó, esse aqui é o corte blindado e esse aqui é o corte surfista. Eu acho da hora os dois. Eu só não lanço porque eu tô careca, né? Já no Rio, o bagulho é um pouco diferenciado. O corte de cabelo mais famoso lá no Rio é o famoso corte disfarçado. Seria mais ou menos esse aqui, tá ligado? Vou botar umas fotos aqui pra vocês verem, ó. Ó, ó. Tá ligado? Mais ou menos nesse pique. Esse é o famoso corte disfarçado. Eu não sei porque tem esse nome de disfarçado. Porque você usando esse cabelo, você não tá se disfarçando de ninguém, né? Nada a ver, né? É o mais usado lá pelas quebradas lá do Rio. Você vê um disfarçado, vê outro disfarçado, vê outro disfarçado. No final, ninguém tá disfarçando ninguém. Tá todo mundo igual? Ah, agora entendi. Agora entendi. Se tá todo mundo usando o corte disfarçado, no final não tem como se reconhecer um ao outro. Então é todo mundo igual. Então tá todo mundo disfarçado. Os caras são geniais, tio. Mas aí também tem o como? Tem o disfarçado loirá, tio Braddock. Tem aquele disfarçado descolorido. Fica como? Da melhor forma, cê é louco. Que é a mesma coisa que o disfarçadinho daquele jeito. Só que descolorido, né? Naquele loiro pivete. Mas os caras não se contentam só com o cabelo loiro não. Se tiver bigodinho, se tiver uma barba, se tiver bigode, se tiver barba, se tiver um bigode. Aí eles descolorem também, pra ficar da melhor forma. Pra combinar, né? Combinar a cortina com o tapete. Nossa, cê é louco. O bagulho fica bala. Fica daorinha. Eu vou esperar meu cabelo crescer e eu vou lançar um blindado surfista descolorido disfarçado nos lados. Vai ficar como? Nossa, vai ficar bala demais. Mas e aí? O que que cês acharam mais da hora? O surfista, o blindado, o disfarçado, o disfarçado descolorido. Como? O que que cês acharam, hein? Comentem aí. Comentem. É muito importante suas opiniões. Outro bagulho que diferencia muito os funkeiros do Rio e os funkeiros de São Paulo é as vestimentas. Os trajes. Por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum nos bailes, nas festas, enfim, nas quebradas. Em todo lugar tem um maluco com kit do Santa. Pra quem não conhece esse aqui que é o kit do Santa. Eu acho daurinho até. Mas aí tem várias pessoas que falam assim, ah, parece roupa de frentista. Nada a ver. O povo usa demais por aqui, tio. Aí, nossa, é Red Bull pra lá, é Santa, pra outra, é toda aquela coisa. Aí tem o kit da Red Bull, tem o kit da Ciclone. Minha, nossa. Esses aí é chave de enquadro. Cê bota um desse daí dentro de casa, ixi, os cana vem dentro da sua casa pra te enquadrar. Aí tem o colete da Oakley, tem a Juliette. Já no Rio eu percebo que o povo é um pouco mais desapegado com esses bagulho. Até porque lá é mó calor. Lá é 80 graus na sombra no inverno. Então eu acredito que não seja possível o povo falar assim, ô, acho que eu vou lançar um kit da Ciclone. Calorzinho de 40 graus hoje, acho que vai ficar legal. Uma jaquetona de veludo e uma calça de veludo. Acho bacana. Acho que não, né? O povo não é possível. Aí os kits dos cariocas já é adaptado ao calor. Aqui já tem toda aquela coisa. Calor e frio. Um dia faz calor, outro dia faz menos 86 graus. Então lá no Rio os malucos já é como? Bermudinha, camisa de time daquela forma, chinelão. Porque, mano, se eu morasse no Rio não ia botar tênis não. Isso é louco. Aqui quando faz calor eu só saio de chinelo. Vou ficar usando tênis. Aí o kit mais ou menos normal lá do Rio é o quê? Camisa de time, bermudinha e um boot da Nike. Se não um boot da Nike, é o chinelão. Aí é só embrasar no baile. Outro bagulho que diferencia muito os funkeiros é o baile. O baile do Rio e o baile de São Paulo, apesar de ser um pouco parecido, não tem nada a ver um com o outro. Porque, tipo assim, no baile de São Paulo tem funk. No baile do Rio também. No baile de São Paulo tem os combos. No baile do Rio também. No baile de São Paulo tem as meninas dançando. No baile do Rio também. Mas aí tem uns bagulho que diferencia. Por exemplo, as dancinhas. Em São Paulo, o mais normal é o povo lançar aquele magrão no baile. Aí é daquele jeito aqui, mais ou menos. O povo embrasando aqui. Olha o povo embrasando. É mais ou menos isso aí nos baile. Já no Rio, o normal é aquele passinho acelerado. Eu queria lançar uns passinhos desses, mas não consigo não, cê é louco? Os malucos embrasam de uma forma que ninguém entende nada. Brabo demais. Então, tem outros bagulho que diferencia os funkeiros do Rio e os funkeiros de São Paulo. Mas eu vou deixar pra falar mais tarde, né? Vai que cês pede pra eu fazer outro vídeo, né? Aí já, né? Hum... Então é isso. Se você gostou desse assunto, se você gostou desse vídeo, deixa seu like no vídeo. Comenta aí. Comenta os bagulho que diferencia também. Se você mora no Rio, se você mora em São Paulo. Se você já foi pro Rio. Se você é carioca e já veio pra cá. E viu que os bagulho é diferente. Aí, pô... Comenta. Porque tá ligado que sempre tem os bagulho diferentezinho, assim. Tem os bagulhozinho diferente. Então é isso. Um beijo pra todos. Comentem aí. Deixa seu like no vídeo. Me segue no Insta. Segue a JA Store no Insta. Que os maluco é zica. É isso. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo.